Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Um estudo inédito realiza levantamento sobre a realidade das comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul. Quarta Festa do Morango é realizada em Pelotas. Encontro de Olivicultura integra produtores e pesquisadores do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Uruguai. E uma receita que faz parte do projeto Semeando nas Aldeias. Vamos aprender a fazer moranga recheada. Moradores de todos os quilombos reconhecidos pelo Ministério da Cultura foram entrevistados no começo desse ano. As respostas vão ajudar o governo gaúcho a enxergar com mais clareza quais são os reais problemas e potencialidades das comunidades quilombolas. Depois que reuniram os dados, a EMATER e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que coordenaram o estudo, estão voltando nas comunidades para mostrar o resultado. O quilombo Passo do Araçá, no município de Catuípe, é um dos 130 quilombos reconhecidos no Rio Grande do Sul pela Fundação Cultural Palmares. Eu entendo que as dificuldades estão centralizadas no aumento da geração de renda dessas famílias. A geração de renda dela é um pouco limitada. Nós temos a indústria que produz alimentos do PENAI, que gera renda para quatro famílias. Nós temos algumas pessoas empregadas, duas pessoas empregadas com carteira assinada e os demais fazem RIC, fazem serviço de mão de obra terceirizada, que gera uma renda não frequenta, uma renda que oscila durante o ano. Então eu entendo que uma coisa que nós deveríamos pensar e trabalhar, fortemente já está sendo trabalhada, é a geração de renda. A agroindústria de panificados começou a funcionar com o assessoramento técnico da Emater e Prefeitura. Quatro mulheres quilombolas fazem os alimentos servidos aos alunos da rede pública de ensino. A gente faz com carinho, né? Tudo que é feito com carinho, com bastante dedicação, sai bom, né? A gente fez um trabalho intenso para que eles pudessem formar a agroindústria aqui e produzir alimentos que foram encaminhados à alimentação escolar, de forma legalizada. Em 2018, uma lei municipal reconheceu Quilombo, Passo do Araçá, como patrimônio cultural e imaterial de Catuíbe. E começou um trabalho assim, ó, pequeno, simples, mas que hoje cresceu e a gente vê aqui a beleza que se encontra e o quanto essas pessoas resgataram a sua autoestima. Eu acho que esse, para mim, é o maior valor. No começo de novembro, representantes da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da Emater estiveram no Quilombo, Passo do Araçá. Durante a visita, eles apresentaram o resultado de um estudo inédito realizado no começo do ano em todas as comunidades quilombolas certificadas no Rio Grande do Sul. Segundo o estudo, encomendado pelo governo do estado, foram entrevistados mais de 700 quilombolas em 67 municípios gaúchos. É a primeira vez que tem feito um diagnóstico de uma comunidade remanescente de quilombo certificada pela Fundação Cultural Palmares e 100% das comunidades do Rio Grande do Sul. Isso permite a gente ter um olhar acurado, afinado a respeito das insuficiências, das potencialidades, necessidades, de demandas de políticas públicas, e ter um olhar sobre o tamanho, a dimensão dessas comunidades e onde elas estão, a sua abrangência no Rio Grande do Sul. Isso permite desenhar políticas públicas mais acertadas para a própria Secretaria da Agricultura que nos contratam e, ao mesmo tempo, nos permite também executar uma extensão rural mais alivada às necessidades dessas comunidades remanescentes de quilombo. Vamos acordar, vamos chacoalhar a nossa comunidade, vamos chamar mais gente. Na parte da educação, também a questão das faculdades lá, mais direitos também para os nossos quilombolas, nossos filhos, que possam enquadrar lá nas cotas, que é a parte da educação. Nessa valorização e reconhecimento, entra também o que eu falei de manhã, que é cobrar dos municípios que reconheçam como bem imaterial as costumas das comunidades quilombolas. O que você desejaria para todos os quilombos do Rio Grande do Sul? É um reconhecimento, respeito e eu acho que é isso, o mais importante. Que potencial tem esse quilombo? O potencial do quilombo do Passo Tarassá é a resistência. É a resistência deles permanecerem juntos e em busca do mesmo ideal, que é o reconhecimento e a valorização deles, tanto na comunidade de Catuípe como na região aqui do Noroeste do Estado. Ao final do encontro em Catuípe, todos posaram para uma foto, para que este dia inédito e histórico nunca se apague da memória. Em Cachoeira do Sul, o diagnóstico foi apresentado para os quilombos da região central do Estado, abrangendo os regionais de Santa Maria e Soledade. O diagnóstico se trata de conhecer as comunidades quilombolas, sobre saúde, educação, como esses povos vivem, quais são as suas demandas, para que junto com o diagnóstico a gente possa trazer uma melhoria da qualidade de vida dessa população. Faz 20 anos que foi feito o último diagnóstico, num período em que se conseguiu pesquisar 49 comunidades somente. Hoje a Secretaria demandou, então, durante o ano de 2022, até abril realizamos os questionários, nas 130 comunidades quilombolas certificadas. E, no momento, nós estamos tendo, então, a oportunidade de devolver o resultado desses diagnósticos nos cinco encontros quilombolas que realizaremos no Estado do Rio Grande do Sul. Além de representantes da CEAP-DR e da EMATER, o encontro contou com a presença do professor Zeca, da Universidade Federal de Santa Maria, que também conta com ações para gerar melhorias para essas comunidades. A universidade tem vários projetos de pesquisa e, principalmente, de extensão, com as comunidades negras e, especialmente, com as comunidades quilombolas. E o trabalho tem se estendido agora para as demais comunidades quilombolas dos municípios da região central e o nosso trabalho tem, vamos dizer assim, se destinado a mediar, entre as comunidades quilombolas e o Poder Executivo Municipal, a criação de estruturas. Então, a gente tem trabalhado, basicamente, com políticas públicas setoriais, saúde, educação, geração de renda, infraestrutura, mas também com políticas territoriais. Para os moradores e líderes das comunidades quilombolas, essas pesquisas são importantes, pois auxiliam no desenvolvimento dos quilombos e os ajudam a conhecer e entender melhor os seus direitos. É um momento muito importante, muito bem-vindo e está aí no caminho de se construir uma grande proposta de políticas públicas a partir daquilo que está colocado nesse diagnóstico e esperamos poder avançar bastante nessa questão das comunidades quilombolas. Porque não há desenvolvimento humano ou de uma localização onde não houver espaço, um espaço social de desenvolvimento e de realização na produção, na cultura e etc. Então, esse é o primeiro objetivo e o que a gente espera que essa proposta, essa discussão possa fortalecer a questão do território e, a partir do território, dimensionar essa realidade. É uma pauta difícil de falar hoje sobre as comunidades quilombolas, por mais que haja leis no governo, não implementadas, mas não bem articuladas ainda, porque a gente vem para cá, às vezes, sem saber o que fazer. E aqui eles saneiam todas as nossas dúvidas e aí a gente sai daqui com coragem, para dar um passo mais à frente, para poder saber no que é agir. É uma grande honra para nós estar aqui, podendo representar o meu quilombo e podendo estar participando aqui com vocês também, para vocês nos ouvirem mais, para vocês saberem também quais são os nossos anseios. E agora, na parte da tarde, a gente vai participar de novo com um projeto em grupo, para também saber o nosso desenvolvimento e a nossa participação com o pessoal. Temas importantes foram abordados pelos representantes das comunidades, junto aos extensionistas da EMATER, em uma atividade que ocorreu durante a tarde. Entre as principais necessidades percebidas pelo diagnóstico nessas comunidades, a dificuldade de atendimento médico foi a que mais se destacou. Acredito que o diagnóstico nos fortalece com relação às demandas mais importantes para eles, principalmente na questão da saúde, porque hoje a gente sabe que o meio rural está bem envelhecido e a comunidade quilombola também sente essas ações do tempo. Então, a questão da saúde tem um papel bastante importante para a melhoria dessa qualidade de vida no geral. E lá a nossa comunidade está pedindo, falando bem a palavra, socorro para um posto de saúde. Mas até então formar um posto de saúde, prédio e tudo mais, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto, de uma psicóloga, de uma enfermeira, que lá tem muita gente precisando de um atendimento, acolhimento. Lá nós temos gente que enxerga pouco, outros surdos mudam com autismo, tem jovens com depressão, tem idosos, crianças, e a gente está precisando muito, porque o posto, tem posto de saúde lá perto da nossa comunidade de Irapuá, mas fica uns 30, 40 quilômetros e a gente depende de ônibus para ir, tem muito, não tem carro, e depois na volta o ônibus volta mais tarde, estamos bem precários lá. A atividade desenvolvida durante a devolução dos dados preliminares do diagnóstico também faz parte da pesquisa, que servirá como base para a criação e implementação de novas políticas públicas direcionadas para as necessidades das comunidades remanescentes de quilombos. E a gente está muito grato por ter a Emater como nossa parceira, trabalhando junto com nós, junto com as comunidades quilombolas, para nós chegar até as comunidades, para estar ajudando muitas pessoas que não têm moradia própria, muitas pessoas que não têm água potável dentro de casa, não têm banheiros, Então a gente fica muito sensibilizado com esse povo, e a gente trabalha junto com a Emater para estar dando mais um pouco de ajuda para essas pessoas que mais necessitam. A Emater é um instrumento, uma ferramenta importante, uma extensão, vamos dizer, das administrações, porque traz essas comunidades à luz de uma visão, uma vez que até então a invisibilidade desse público era bastante grande. Depois do intervalo, a Quarta Festa do Morango foi realizada em Pelotas. A gente já volta. A Quarta Festa do Morango foi realizada em Pelotas. O evento tem como objetivo fomentar a cultura que cresce em número de produtores e de área plantada nos últimos anos. Entre as novidades, a Embrapa trouxe uma nova cultivar da fruta, que apresenta um ciclo mais curto de produção e será lançada no início do próximo ano. Confira na reportagem. Sucos, doces, cucas ou in natura foram algumas opções da fruta encontradas pelos visitantes na Quarta Feira do Morango. O evento, realizado no Parque Stoneland, reuniu cerca de 80 expositores em 150 bancas. O espaço foi destinado para os produtores, para o artesanato e para a agroindústria. Mas a gente está aqui para prestigiar a produção de morango, que é uma produção, um cultivo que vem crescendo em Pelotas nos últimos tempos. O número de produtores vem crescendo, a área plantada vem crescendo e os produtos se qualificando muitíssimo. E esse crescimento se vê nos números. Pelotas hoje é o quarto maior produtor de morango do Rio Grande do Sul e o maior do estado em número de produtores, somando 200. O desenvolvimento não se limita apenas para o município, mas reflete em toda a região. O morango tem uma importância muito grande em toda a região de Pelotas. Hoje nós temos 16 municípios no regional da Emater, Pelotas, que produzem a cultura e já com alguma expressão. O evento também abriu espaço para a tecnologia. Standes da Emater RS Ascar e da Embrapa trouxeram pesquisadores e extensionistas para compartilhar experiências e mostrar as novidades para a cultura. É uma festa que tem esse objetivo técnico, então, de mostrar essa fruta que é produzida em Pelotas, que é possível nós produzirmos morango de qualidade em Pelotas, e também valorizar os produtores que cultivam essa fruta no município. A Embrapa Clima Temperado apresentou uma nova cultivada de morango que será lançada no início de 2023. As mudas da BRSDC 25 chegam para os produtores um ano depois, em 2024. A nova cultivada é de dias curtos, ou seja, ela está em desenvolvimento para que a colheita seja feita no final do mês de maio, cobrindo o intervalo de escassez da fruta. E ela tem várias vantagens, tem resgatou o sabor do morango, tem um balanço adequado entre acidez e doçura, tem uma parede celular mais firme, que vai proporcionar uma maior duração pós-colheita, que a duração pós-colheita aumentando, ele consegue levar um produto de melhor qualidade para a cidade, para quem quiser consumir. Para João Carlos Bender, a festa é uma ótima oportunidade para os produtores apresentarem o melhor da cultura na região. Eu comando já um pouco mais por outras cidades, vejo o pessoal comentar que o nosso morango é mais doce, é mais graúdo, é mais saboroso. Então nós aqui temos qualidade, temos tamanho, temos variedades e temos solo para isso, que é o importante da nossa região. Shows de bandas e premiações complementaram a programação. Paulo Hartwig ganhou o prêmio de maior morango, Elisane Hartleben, o de morango mais doce, e Jederson Wensk, o melhor morango. Mais de 25 mil pessoas compareceram nos dois dias de evento, e a expectativa é uma produção de 1.700 toneladas de morango na safra deste ano. Ah, lindíssimo também, muito bom, ah, bonito e o preço acessível. Música Ah, está muito legal, e os morangos estão muito docinhos, está muito show. Cinco agricultoras familiares assentadas da reforma agrária e pescadoras, começaram uma nova trajetória nesta semana com o curso de desenvolvimento para mulheres rurais. O curso acontece no Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro, CETAM, e será desenvolvido em seis módulos, com atividades teóricas e práticas de dois dias, uma vez ao mês. Quando nós propusemos e pensamos esse curso, nós quisemos dar às mulheres oportunidade de se olharem, de irem mais para dentro e verem tudo o que elas fazem dentro da sua propriedade, junto com as suas famílias, qual a contribuição que elas têm para a renda dessa propriedade, o que elas podem fazer para melhorar suas condições de vida, o que, o quão importante é o trabalho delas para tudo que tem ao redor delas. O curso tem como objetivo desenvolver junto às mulheres estratégias para a promoção da sua autonomia, seu bem-estar físico, mental e social, dentro de uma perspectiva de vida sustentável, econômica, social e ambientalmente. Além disso, nós queremos trazer mais empoderamento ainda para essas mulheres, que elas consigam entender que elas não são somente trabalhadoras e que geram renda, mas que elas são mulheres e que elas podem estar onde elas quiserem e fazerem aquilo que elas querem. Prestigiaram a abertura do curso autoridades municipais, além de gerentes e a diretoria da Ematera. Este curso foi organizado de forma colaborativa entre os extensionistas dos escritórios regionais da Ematera de Lajeado e Porto Alegre. E veja a seguir, Encontro Estadual de Olivicultura integra produtores e pesquisadores. E a FRINAP em Erechim encerra com sucesso no Alto Uruguai. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Emater e o Ibra Oliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura, promoveram o 5º Encontro Estadual de Olivicultura. A abertura do evento foi realizada no auditório do Escritório Central da Ematera em Porto Alegre, seguido de painéis e palestras técnicas, apresentando assuntos ligados à cultura. Esse encontro aí tem sido muito importante, já desde 2015, né, a Ematera Secretaria tem promovido esse encontro e ele tem causado uma integração entre uruguaios, gaúchos, mineiros e a troca de informações da pesquisa com assistência técnica e os produtores, isso aí que tem sido fundamental. Para nós é um dos principais eventos aí que tem trazido desenvolvimento para as oliveiras aqui no Rio Grande do Sul. Durante a programação, os participantes visitaram a Fazenda Prosperato, localizada no município de Sentinela do Sul. Uma paisagem que chama a atenção de quem vai pela BR-116, sentido Porto Alegre-Pelotas. Nessa fazenda, são 42 hectares de oliveiras plantadas em agosto de 2018, que estão no 2º ano de produção. Ao todo, nós temos hoje 250 hectares, entre Barra do Ribeiro, Sentinela, Caçapava e Sansepé. Nós temos como protocolo, toda fruta colhida de manhã, nós somos obrigados a processar à tarde. E toda fruta que se colhe à tarde, se processa durante a noite. Nós não deixamos fruta mais do que 24 horas. Por quê? Se você quer buscar um azeite extra-virgem, você tem que evitar a acidez. A fruta é colhida no verão, no calor, e se você machucar a azeitona, rapidinho ela cria um ranço, ela fica ácida. E se você for processar frutas estragadas, como a azeitona tem gordura, o azeite é uma gordura, ele acaba passando pelo sistema todo das máquinas, no triturador, no decanter, enfim. E vai esse defeito aos tanques, aí você não tem como tirar. Por isso que nós processamos frutas frescas e verdes, preferencialmente verdes. Porque toda azeitona, quando fica madura, ela fica preta. E nós processamos azeitonas verdes, para que realmente se consiga extrair um azeite extra-virgem, isto é, zero defeitos. Atualmente, a cultura se encontra em fase de desenvolvimento do fruto. Teve a florada, aí teve o pegamento do fruto, o fruto começa a se desenvolver, mas ainda não formou o caroço. A partir do momento que tiver um caroço formado aqui dentro, começa a formar o azeite, e aí vai aumentando a concentração, a quantidade, até a fase da colheita, que deve acontecer por volta do final de fevereiro, março. Uma cultura que ainda está em desenvolvimento no país, com boas expectativas de futuro. A olivicultura no Brasil, como um todo, é uma atividade muito recente, tendo em vista que a gente data cerca de 10 a 15 anos de cultivos comerciais. Isso para você estabelecer uma cultura do nível da complexidade da oliveira, numa região que não é tradicional com o cultivo, é pouco tempo. Então, ainda vai demandar mais esforço de pesquisa, de incentivo da parte de governos, de incentivo dos produtores, para que a gente tenha no futuro uma olivicultura mais estabilizada. A gente pode dizer que a olivicultura no Brasil ainda é um bebê. Continuamos ainda com um ritmo de crescimento bem grande. Nós estamos aí com 15% ao ano do crescimento da área. A gente está estimando isso. Estamos esperando esse ano em torno de 6.500 hectares já tenham sido plantados no Estado. Apesar de que desses 6.500, apenas uns 4.000 estão em fase já de produção. E desses 4.000, muitos ainda com plantas jovens, plantas pequenas, de 4, 5 anos. Então, a tendência realmente da produção de azeite é ir crescendo e daqui 5, 10 anos nós termos aí, quem sabe, um volume bastante suficiente para ter que atender boa parte do mercado brasileiro, de um mercado que quer um azeite extra virgem de qualidade. Nós tínhamos quase 500 mil litros ano passado. Se tudo correr bem, a gente passa dos 500 mil, 600 mil talvez esse ano. Mas é um pouco cedo, porque ainda recém terminou a florada e em dezembro é que nós vamos ter uma condição, inclusive com os colegas da Emater, de averiguar no campo o potencial total dessa safra. Após a visita à fazenda, o grupo seguiu para a matriz da Tecnoplanta, empresa especializada na produção de mudas de eucaliptos, pinos e oliveiras, com atuação em 5 estados brasileiros e produção de mais de 30 milhões de mudas por ano. O encontro foi uma integração entre produtores e pesquisadores do sul e sudeste do Brasil e do país vizinho, Uruguai. Muito importante. Nós queremos integrar mais, queremos favorecer mais a comunicação entre os produtores do Uruguai e, sobre todo, do sul, do Rio Grande do Sul, porque eu acho que tem muita experiência para compartilhar. E, bueno, estamos no caminho, no mesmo caminho estamos, né? Eu acho que o caminho é da qualidade. Eu acho que temos que apuntar a buscar um aceite, um produto final de qualidade. já se está vendo, eu tenho provado vários azeites daqui do Rio Grande do Sul e estão muito bons. E, bueno, Uruguai está nesse caminho também da qualidade e acho que aí está o futuro, a ser, se é possível, um dos melhores azeites do mundo. A olivicultura na região sudeste, principalmente nos estados de Minas e São Paulo, tem despontado nos últimos anos também como uma região produtora de bons azeites de oliva. Reflexo dessa produção é em função das pesquisas desenvolvidas pela IPAMIG e esforço de todos os produtores que acreditaram na cultura. O Brasil, ele tem poucas áreas, podemos dizer, perto de todo o seu território que acreditamos seja apto para o cultivo da oliveira. Então, a região sul do país e uma parte da região sudeste apresentam essas condições, apesar de termos condições climáticas diferentes. A integração e a troca de informação entre os estudos que vêm conduzindo na região sudeste com a região aqui do Rio Grande do Sul é importante para que a gente fortaleça a olivicultura, consolide ela como uma atividade realmente presente na cadeia agrícola do país e já com reflexos positivos com a produção de diversos azeites gaúchos, mineiros, paulistas, premiados em diversos concursos. O quinto encontro estadual de olivicultura tem sido uma experiência muito rica de troca de informações, com uma variedade muito grande de temas que foram abordados sobre a produção de oliveiras. E nós tivemos, então, no dia de ontem a parte mais onde foram feitas as palestras apresentadas, as informações técnicas, do histórico também, do desenvolvimento da olivicultura no Rio Grande do Sul. E hoje é esta visita de campo, onde a gente começou com uma visita ao pomar de oliveiras, aqui no município de Sentinela do Sul. E hoje aqui a gente está terminando, então, essa visita agora na empresa, na Tecnoplanta, onde a gente está podendo ver o sistema de produção de mudas, como são desenvolvidas, como são produzidas as mudas de oliveira aqui na empresa e que vão, então, fornecer mudas de qualidade para aqueles produtores que queiram desenvolver, então, a atividade de olivicultura. Uma árvore conhecida pela força, resistência e persistência. Pode viver centenas ou até milhares de anos e que nos traz uma lição de vida. Forte é a oliveira, fraco somos nós. Então, a gente tem que estudar mais, procurar entender a oliveira. Ela é muito rústica, muito tolerante à falta d'água. Eu digo para você assim, você pode cortar quase toda a raiz, cortar todos os ramos, transfere planta, ela retoma a vida e continua produzindo azeitonas. Nós temos nosso lema, nunca desistir, nunca. Vai lá, você sabe que vai enfrentar barreiras, mas eu sempre vendo para toda a equipe que a gente não deve desistir no primeiro obstáculo. Vai, persiste, persiste, porque a maioria desiste no primeiro obstáculo e nós não desistimos nunca. O público que visitou a Cidade da Cultura no Polo da Cultura durante a FRINAP 2022 em Erechim pôde assistir uma extensa programação cultural. A região do Alto Uruguai mostrou um pouco da diversidade étnica tanto nas exposições como nas apresentações. E o Pavilhão da Agricultura Familiar também foi sucesso. As potencialidades do agro, da agricultura familiar e cultural, integraram um conjunto de mostras na FRINAP 2022, realizada em Erechim, de 10 a 20 de novembro. Exposição da cultura das etnias, festival das etnias, marcaram a diversidade étnica da região do Alto Uruguai em diversas apresentações no Polo de Cultura. As peculiaridades de cada etnia tornam a região culturalmente rica em suas histórias e nas raízes de seu povo. Esse pão halá é um pão feito com uma massa doce, ele é trançado e nesse formato, em um círculo, que simboliza o início e o fim, ou seja, a gente não sabe onde é o início do pão nem o fim do pão. E nós costumamos usar ele nas nossas festividades, principalmente na festividade de Ano Novo, quando começa o calendário do novo ano dentro do judaísmo. O Pavilhão da Agricultura Familiar, destaque na feira, comercializou mais de meio milhão de reais. O Pavilhão da Agricultura Familiar surpreendeu, transbordou todas as nossas expectativas, onde a comercialização foi muito positiva e, acima de tudo, o afeto, a amizade, e mostrar os produtos, aquilo que a gente tem melhor na nossa cidade, na nossa região, foi possível, com um número de pessoas muito grande, tivemos no feriado mais de 50 pessoas por minuto entrando dentro do nosso pavilhão e mostra que essa parceria entre Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, EMATER, é uma parceria que longa e com certeza dará muitos frutos. E quem colhe esses frutos de verdade são nossos agricultores, podendo comercializar e mostrar os seus produtos. E nós tivemos esta como uma das maiores free-up para a agricultura familiar. Comercialização de praticamente meio milhão de reais, né? Se nós considerarmos apenas as agroindústrias, o artesanato, se considerarmos um restaurante que também é ligado à agricultura familiar, nós vamos passar tranquilamente de 550 mil, ou seja, mais de meio milhão comercializado no pavilhão da agricultura familiar. A união de entidades garantiu o sucesso da feira. Gente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do pavilhão da agricultura familiar. Muito bem, vamos lá, todos os setores têm que ser falados, né? Foi um sucesso, a gente conseguiu fazer uma divisão com o Tecóris do Meio, né? E os 40 e poucos expositores da agricultura familiar, todos satisfeitos, contribuídos de qualidade da nossa região, poucos vieram de fora. Isso é importante falar, né? A gente dá gratuidade para esses expositores, são os únicos que estão dentro do parque que têm esse privilégio, né? Embora eu não concorde muito com isso, mas está instalado um sistema dessa forma. Foi muito bem, muito bem e a gente continua sempre trazendo a agricultura familiar com um setor muito importante dentro da feira. Aliás, temos que agradecer a parceria que tem entre a Secretaria de Agricultura, a EMATER, a estrutura toda do conceito, o agro... Os animais. Os animais e foi feito um trabalho bom, não somente de venda, mas também de mostrar produtos da agricultura familiar. Tem muita gente que não sabia que nós temos tanta diversidade. Aqui o secretário William, está onde? Aqui o secretário William. Nós passamos lá, todo mundo contente, tinha gente que tinha... Inclusive, em alguns momentos, teve que fechar, porque não tinha produto, teve que ir lá, sabe? Buscar produzir mais para fazer... E isso é importante, mas por que que acontece? Porque as parcerias são boas, entende? Não adianta. Quem que entende da agricultura é lá. Quem está próximo é a EMATER, a Secretaria de Agricultura. Então, isso, a parte da CIE foi muito... Conseguiu, Fábio, isso é importante, sabe? Dar, vamos dizer assim... Asas. Asas, deixar a força fluir. Cada um cuidando da sua parte. Isso é fundamental. Sabe por quê? Porque nós temos um time muito bom em LG. Então, isso, cada um fez a sua parte. Você pega a tecnologia lá, estavam todas as instituições lá. Estava a URI, estava o Instituto Federal, a Universidade Federal. Poxa, é o momento de apresentar o que está acontecendo aí. O nosso Ângelo Emílio Grando, o nosso Colégio Agrícola. Poxa, que bom que é isso. Você conseguir fazer com que as entidades entendam e compreendam que é uma feira coletiva. Tem que ter a capacidade de coordenação, tem que ter o recurso, mas todas as entidades vieram e ajudaram. E por isso eu tenho muito grato. As inscrições estão abertas nos centros de treinamento coordenados pela EMATER para os cursos de manejo básico do cavalo, que acontecerá no Centro de Treinamento de Monte Negro, de 29 de novembro a 1º de dezembro, e de processamento de carnes, que acontecerá no Centro de Treinamento de Nova Petrópolis, de 5 a 9 de dezembro. Para mais informações, procure os escritórios municipais da EMATER ou entre em contato pelos telefones na tela. E no próximo bloco, uma receita que faz parte do projeto Semeando nas Aldeias. Vamos aprender a fazer uma receita de moranga recheada. Não perca! O uso da homeopatia na citricultura foi foco do seminário realizado em Liberato Salzano nesta terça-feira. Introdução ao uso da homeopatia, identificação de sintomas nos citros e estudo e análise desses sintomas foram os temas tratados no evento pelo professor e técnico em Agroecologia e Agrohomeopatia, Valdeilson Ferreira de Almeida. Os participantes, além da parte teórica, puderam realizar uma prática em uma propriedade rural de Liberato Salzano em um pomar de citros que está afetado por doenças da cultura. Os extensionistas e produtores puderam analisar o pomar, discutiram possíveis fatores que o estão afetando, bem como práticas de manejo que podem contribuir na recuperação do pomar. O seminário foi promovido pela EMATER, Prefeitura e COOP Salzano, com apoio da Cressol e Sicredi. O projeto Semeando nas Aldeias prioriza a segurança alimentar indígena no Rio Grande do Sul através da distribuição de sementes de hortaliças. As sementes foram adquiridas com recursos da CEAP-DR, a Secretaria da Agricultura, e as famílias indígenas são assessoradas pelos extensionistas da EMATER, buscando sensibilizar e orientar sobre o cultivo das espécies e os benefícios nutricionais da diversificação das dietas alimentares. E a receita que nós vamos ver hoje faz parte desse projeto. Vamos aprender a fazer uma receita de moranga recheada. Já são mais do que evidentes os impactos sociais e econômicos sofridos pelas famílias indígenas em decorrência da pandemia da Covid-19. Por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEAP-DR, e a EMATER-RS-SCAR, está sendo lançado o projeto Semeando nas Aldeias. Com recursos orçamentários do Estado, a CEAP-DR adquiriu um kit de hortaliças composto por seis espécies, sementes de milho e feijão, que serão disponibilizadas para as famílias Guarani, Charrua, Caigangue e Xoclém em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Os escritórios municipais da EMATER-RS-SCAR irão distribuir as sementes, assim como planejar ações de assistência técnica à extensão rural e social, visando assessorar as famílias indígenas sobre a forma de cultivo, compostagem, aproveitamento integral dos alimentos e seus benefícios nutricionais, distribuindo também material técnico, cards e gravações de receitas que irão associar essas sementes a outros produtos que já são consumidos pelas famílias indígenas e fazem parte da sua dieta alimentar. O objetivo do projeto Semeando nas Aldeias é viabilizar e ou ampliar a produção de alimentos pelas famílias indígenas e dentro das suas aldeias, contribuindo assim para a sua segurança alimentar e nutricional, sua renda não monetária e a melhoria da sua qualidade de vida. Hoje eu vou demonstrar a preparação de uma receita com a moranga, que é uma das sementes interais das aldeias por meio do projeto Semeando nas Aldeias. A moranga de mesa é um fruto com formato redondo, achatado e engolsa. Essas morangas possuem cor de casca e polpa laranja. Por ser muito versátil, a moranga pode ser consumida de diversas formas, como ingredientes de saladas, pratos quentes, empolgados, sopas, pães, bolos e doces. Suas sementes também podem ser torradas e consumidas como aperitivo. A moranga é rica em vitamina C, elemento importante para a defesa do organismo. Contém vitamina A, elemento essencial para a visão. Possui cálcio, importante para a formação e manutenção de ossos e dentes. E regulação da pressão sanguínea. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz a receita da moranga recheada. Para fazer essa receita, você vai precisar de... Uma moranga média. Duas colheres de sopa de óleo. Uma cebola pequena picada. Um dente de alho pequeno picado. 250 gramas de carne moída. Meia colher de chá de sal. E uma colher de sopa de tempero verde picado. Corte a parte de cima da moranga. Coloque uma panela com água e sal. Leve ao fogo e deixe ferver por 15 minutos. Com a auxílio de uma colher, retire a polpa da moranga. Cuidado para não curar a casca. Em uma panela, aqueça o óleo. Coloque a cebola. O alho. A carne moída. E o sal. Após cozinhar a carne, acrescente o tempero verde. Distribua o recheio no centro da moranga. Leve ao forno pré-aquecido e deixe por 10 minutos. Retire do forno. E sirva. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube, pelas redes sociais da E-Materia RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.